Tronando Mario games com a voz da minha irmã Ah, isso aqui vai ser bom demais Oh, obrigado por me aceitar De nada Tu goste Olha o de nada do filho da puta De nada Ela mandou um coreano ali porra Tu gostei da foto Ai meu Deus Tu gostei da foto Obrigado, você também Caralho, como é isso? Vi no seu perfil que tu gosta de carro Eu amo carros, Ferrari com um grande spoiler E joga Need for Speed Que? Sua voz é bem bonita, você joga um carro? Jogo de carro? Jogo Só não manda texto Só não manda texto Manda áudio Pra mim é melhor Ai meu Deus Você quer Mariana demais Quero Preciso sim Oi, adoraria te conhecer melhor Tem seis anos Só pra você saber Você tem quantos anos Ok, vou ficar mandando áudio Eu tenho trinta e quatro Voz bonita sua Trinta e quatro? Meu Deus Caralho, trinta e quatro Achei que ele tinha uns vinte e pouco Vinte e três, vinte e quatro É Caralho, mano É, vinte e sete mais Se ao menos Não sei Ou trinta e quatro é tipo Pra dar é doer, mano Isso aqui é cadeia na minha opinião Ó a minha opinião, tá galera? Guys, opinião, beleza? Deixa eu ver aqui Eu gosto de filme mais velho Ai caralho Vamos ver o que ele vai falar Eu preciso que ele vai falar assim Algo entre Pode mandar uma foto sua? Qual é, gordinho? Qual é, gordinho? Não consegui ouvir O cara tá olhando Não conseguiu ouvir porque não tem nada Porra Eu mando se você mandar primeiro Eu mando se você mandar primeiro Cara, eu mando se você mandar primeiro Vai ter melhor nessa porra não, né, mano? Pode ser ou não? Isso Eu vou ver melhor, repente Manda aí, bebê Manda aí, bebê Volte vir agora Que bebezinho lindo, mano Caralho Tô chegando ai com meu namorado Aí é uma porra dessa, mano Caralho, até bugou o Bess, mano Caralho Que porra é essa, moleque? Vou falar da minha, me achou bonita? Claro, muito linda E aí, Mario, o que você tá afim de fazer? Eu tô vendo Eu tô vendo o vídeo agora Vai ver o cara mais no acessamento Vai ver o cara, tipo, o cara mais puro do mundo Tô vendo o Shrek agora Como assim, não entendi Pô, o cara é pureza, mano Tá afim de, sei lá, brincar? Ah, sei lá Ah, sei lá Feitiço de coisas sexo pra mim Depois faça as suas, gato Fala, te chamo, Gabi Meu Deus, vou falar tudo pra você Fala por áudio É sério que tu quer que eu fale isso? Caralho, caralho O cara tá ficando infelidinho, velho Ah, coitado, coitado O cara é uma vítima social, mano Eu tirei uma vítima social, velho Ainda não encontro o recado todo mundo O cara só quer falar de anime, tá ligado? Ela querendo falar tipo Sim, né, vai, por favor Gabi, minha deusa favorita Meu Deus, uma gurinha de 16 anos Ai, que tesão, o quê? Meu Deus, uma gurinha de 16 anos Só que dá pra saber se ele tá feliz ou tá triste Ou tá assustado, né? Meu Deus, uma gurinha de 16 anos Meu Deus, uma gurinha de 16 anos Não foi muito isso que eu pedi Mas tá bom, bebê Você com 16 anos Quer ficar com um cara de 34 anos que nem eu É, mano Se eu tenho 16 anos, é errado Se eu tenho 16 anos Ai, que fofinho, cara Isso aqui é a nossa interface, né? Tipo, eu garanto que já é essa da história Eu ia pedir uma coisa pra você, mas deixa pra ela Eita Que isso, mano Que isso? Ah, até aí eu acho que eu mandei uma foto Não precisa de vergonha, não Tem que ver É que eu queria uma foto sua no vento do ventilador Que? Cara, eu pedi agora pra minha namorada Eu quero ver a gestão dela, mano Uma foto no... Que que é uma foto no vento do ventilador? Cara, eu vou pedir pra minha também, peraí Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não tem certeza Tem que eu mandar uma foto no vento do ventilador, por favor Que que é uma foto no vento do ventilador, cara? Cara, ela vai ter que eu viciar umas 10 vezes, sabe, né? Tipo, conseguir ter a noção do que a gente falou Vai tomar no cu, moleque! Cara, o que que é uma foto no vento do ventilador, mano? Bom que o pessoal falou, né, que ele gosta de... Tem fetiche, tipo, de coisa no cabelo voando, né? Ah, merda, eu tava vendo a live, mano. Filha da puta. Caralho. Cut até pra bater lá, o cara é muito cut, cara. Ah, eu gosto de... Tem como fazer uma foto, tipo, meio slow burning e tal? Um acordezinho no ventilador? Será que rola? Você pode botar um psicopata americano na TV, né? Bota um Buffalo 66, ou um The Jogger, ou um Fight Club e tal? É, deixa aí um trem trem pra lembrar o teu pai do Zen, que eu disse a vida. Caralho, né? Se eu puder deixar o perfil do Stuart aberto, nossa... Ai, o perfil do Stuart... Tá bom, só espero que tá comigo. Eu tô comendo esse vídeo, tá mal tirado, velho. Tá ok. O Pedófilo Pudida falando do caralho, fio a minha pica, vagabundo. Porra, ela era meu irmão, filha da puta, falando do seu merda. Tá de sacanagem, né? Puta, eu me vi a foto do cara quando tá de sacanagem. Tá de sacanagem, tá? Tá de sacanagem não, seu traveco, viado do caralho. Que isso, cara? Tá de sacanagem, rapaz. O bagulho é ver xereca, porra. Ficar pedindo pro homem mandar foto, que nojinho, hein? Achei meio homofóbico esse comentário final, tá ligado? Também, também. Cara, tipo... Sei lá, mano. Que porra é essa? Não sei o que é pior, o mago é o cara que me sinto. O cara que tramou. Mario Games está com sucesso. Caça que é um foda, mano. Tranei o Mario Games sem um monte de vagabunda. É que se eu acho que ela insistisse mais, ele ia pedir coisa mais criminosa. Por isso que é o foda. Porra. Não é foda, até que... Porra de homofóbico. De nada. Tu gostei das fotos. Mario Games vai atacar novamente. Não, esse William aqui tá... Tá o dia inteiro com o Mario Games, hein? Cara, não é possível, mano. Não, peraí, peraí. Todas as trollagens no WhatsApp do Mario Games até hoje. O cara tá me dizendo que ele ficou meia hora... Não, não, não. O cara todo dia... Todo dia o cara é trollado, mano. Porra. O cara não percebeu ainda. Acho que por isso que ele deve ter, tipo, resistido mais. Ah, não sei, né? Manda áudio, manda áudio. Ah, você tem 16 anos. Mas... Velho, dá uma experiência nas ruas das coisas e fica betando criança. Pois é, mano. Ele é branco, autista e surista. Literalmente eu. Paradoxo. O Adem do noticiador tá com a surista, mesmo. Ah, é um guri, né? É, paradoxo. Eu não beto aqui nessa, não, né? Pelo amor de Deus. Falei que ele gosta de cabelo voando. Ah, isso é real, mano. Ele pede pra outras garotas cabelo voando. Que porra é essa, mano? O lance do cara é esse? Toda vez ele pede isso. Cabelo voando! Cabelo voando, cara. Qual é o nome feitiço disso aí, tá ligado? Deve ser um nome bem complexo. Não vou nem pesquisar no YouTube que pode aparecer uns conteúdos aqui no... Que o algoritmo não pega, mano.